Olá turma sejam todos bem-vindos ao novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa tudo bem tudo certinho muitas novidades aí hein eu espero que sim aqui desse lado pessoal o dia acabou de raiar e eu confesso para vocês que foi uma noite em que eu custei a pegar no sono porque estou muito preocupado que o nosso fazão troca o pote em mim que olha só a noite se passou daqui a pouco nós vamos subir lá para ver como que ele está se já tem alguma excreta para a gente poder fazer uma avaliação se está dentro da normalidade se está realmente preocupante e além disso tem um monte mas um monte de coisa para a gente fazer vamos fazer um manejo rápido nos grows tem algumas atualizações aqui que eu já conto para vocês tem informações sobre o filhote de spotbill vamos ver se o lago lá em cima limpou e além disso vamos ó sua camiseta porque nós iremos utilizar todo o material que chegou no nosso projeto e ver se a gente termina ele oficialmente hoje pessoal então o vlog está recheado de atualizações de trabalho e é claro que eu não posso deixar de agradecer a honra por vocês estarem sempre acompanhando aqui muito muito obrigado mesmo se chegou agora já inscreva-se no canal ative o sininho seja bem-vindo ao aves e criar deixa o like aí para fortalecer vamos então pessoal começar com as atualizações aqui a gente atualiza tudo e daqui a pouco começa a trabalhar vamos começar por aquele trio ali vocês lembram que só tinha duas aqui uma outra estava lá naquele viverão tinha comentários falando para a gente colocar todo mundo junto e sim pessoal olha só trouxe elas para cá e como está fora do período reprodutivo elas não ficam entrando em atrito na verdade na hora que eu soltei aqui foi ontem bem de tardezinha aquela fêmea correu um pouquinho atrás dessa daqui mas começa daqui não quis brigar com ela rapidinho elas estabelecer estabeleceram a hierarquia e ficaram assim ó numa boa agora tá todo mundo aqui aqui bem tranquilinho olha só os capim do texas que o jefferson trouxe dá um charme a mais e bem que ele falou bruna codorninha bob white adora isso daqui e olha lá ela meio que marca o território ela só fica ali naquela região tanto nessa quanto nessa região aqui bem bonitinho né olha só pessoal aqui tá sem aves tava meia turva ontem hoje já tá bem limpinha vamos daqui a pouco subir lá no lagão principal para ver se também ficou bem limpinho mas ó que bacana dá para notar claramente ali quem é quem tá vendo olha só na mutação vermelha dá para ver muito bem a diferença o macho ele tem esse vermelho mais intenso olha só bem mais intenso e a fêmea ela é um pouquinho mais clarinha tá vendo os dois ali ó opa a gente pegou no flagra viu ela dá uma pegadinha no pé do macho dela e esses dois aqui aqui pessoal são os pais dessa daqui olha lá bem bonitinho oxi oxi vocês viram aquilo ali acho que ele só queria passar para o outro lado bom aqui é uma das atualizações a outra atualização pessoal é essa daqui ó como a parte de baixo do viveiro tá bem danificada aquele viveirão lá porque o grow é muito bravo fica batendo com as pernas soltou algumas partes e esse carinha aqui por ser pequenininho eu acabei trazendo ele para cá não só ele quanto a mocinha dele aqui também vocês estão vendo só que ela não dá para soltar porque ela não sabe voar ainda então eu tô deixando na verdade ela nunca soube né aí eu tô deixando ela aqui mas ele fica sempre próximo ela cadê ele olha lá que bonitinho que fica o pavarote lindo demais né inclusive quando chegarmos ali perto do nosso projeto tô com a ideia aqui na cachola que eu vou compartilhar com vocês e vocês me ajudam a decidir se é uma ideia bacana se é legal e se tiver alguma sugestão para complementar vocês deixam aqui embaixo também mas daqui a pouco na hora que a gente chega lá aqui pessoal vamos aproveitar que nós estamos aqui ó tá ali os spotbillzinho vocês acompanharam que o Renato Jefferson o Davi estava aqui na criação ontem e o Renato ele queria muito um casalzinho de spotbill então eu mandei um casalzinho para ele na verdade dois filhotes não tem absolutamente certeza se era casal ou não pelo fato deles serem juvenis ainda então agora nós ficamos com três filhotes aqui na criação olha lá ficou esses três mosquiteiros ali que tá na maior preguiça do mundo olha a fêmea ela está observando que tá sendo observada agora não está mais e estão aí pessoal firmes e fortes vamos subindo aqui ó nossa estreliza que bonitinha que tá soltando bastante folha os cisne aqui estão fazendo de novo um repasse tirei as penas aqui ontem e agora já tá cheio de pena de novo daqui a pouco tem que passar peneira ah ali naquele cantinho ali ó ontem eu vi aquela carpona laranja eita eita vamos ver se a gente consegue flagrar ele cantando vamos ver tá chamando uma fêmea pessoal nossa você viu só vocês viram isso pessoal o comportamento de defesa dele automaticamente ele abaixou porque ele tinha visto na verdade uma preocupação à toa porque era um socorro só quando ia te pegar mas antes remediado que arriscar né pessoal bom não cantou e aqui tá o nosso romeuzão a negociação e com relação a fêmea dele pessoal tá em andamento tá bom por enquanto nem que sim nem que não estamos conversando ainda olha lá todo mundo bem coloridinho nossa fêmea de cisne os canadenses também então aqui bem de boa ó ó fazendo um repassezinho também nós limpamos recentemente já tá tudo sujo de novo olha aqui os grandões cadê aqui ó meu dia de céu o bebê chorão ali tá pedindo comida para quem lá pessoal tá pedindo comida para o presley e aí presley você vai cuidar dele o meu bebezinho chorão vamos entrar aqui vamos ver de perto enquanto isso vamos falar o que que nós iremos fazer hoje temos 10 telhas e um bocado de sarrafinho desses aqui que nós já pintamos no blog anterior então a ideia é colocar os sanduíches nessas partes aqui ó vocês estão vendo fechar essa parte de cima com telha eu não sei se vai caber a telha inteira ou se nós teremos que fracionar cortar alguns pedacinhos dela e o que sobrar de telha a gente começa a fazer mais cortaventos pessoal mas antes vamos ver como que tá essa coisinha fofa aqui e aí bebezinho eita que hoje ele tá muito bebê lá 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 vem cá vem ah fala tá na hora do meu rango por isso que eu tô assim ó pedindo o rango porque tá na hora do meu rango olha ali pessoal eles comeram tudo a estrusada deixa eu colocar ele aqui vamos lá pegar uma uma comidinha para eles calma aí que eu já volto beleza olha que bonitinho pessoal eu vim aqui pegar a ração do turaco aproveitei para dar uma olhadinha nos pintinhos e eles tinham virado o potinho da água acabei de colocar aqui esse daqui que não tem como eles virar todo mundo se hidratando é a mamãe coruja aí ó sempre presente pertinho deles já tem mais cor aparecendo cor aparecendo mas ainda não é parâmetro porque pode trocar a qualquer momento vamos deixar eles aqui quietinhos olha só o nosso teminque daqui a pouco a gente faz a manutenção nele pessoal porque como ele tá encorujadinho é sempre interessante mexer por último na hora encorujada olha só aqui se vocês observarem muita mais muita pena no chão mesmo indício de que provavelmente não virar mais ovos porque essas mocinhas aqui estão mudando vamos tentar identificar qual que é tô achando que é essa essa daqui é a nossa grande olha olha o moça ou não faz isso não que coisa é isso mesmo pessoal uma das duas tá mudando ou as duas né não sei cheguei aqui com a raçãozinha dele vamos ver se ele vai comer olha só ae eita misericórdia olha o tanto que engole olha isso vocês estão vendo pessoal aqui no Brasil não é muito comum na verdade eu nunca vi aqui mas lá fora na gringa eu já vi a galera tratando de filhotinho de agapone de psitacídio com papas sólidas pessoal é isso mesmo aqui nós utilizamos uma papinha mistura na água para virar realmente uma papapapa lá não é tipo umas bolinha bem pequenininha sólida com essa consistência aqui só que é bem menorzinho e aí eles dão diretamente no biquinho das aves comeu bastante né de uma vez gente eles engolem literalmente olha lá e tá querendo mais vem cá ó senão você vai ficar mal acostumado sobe aqui ó vem sobe moço vem aqui eu vou te ajudar olha tá escutando é um bebezinho de tudo você é um bebezão? é isso? eu sou um bebezão deixa eu ver aqui eu fiquei com medo de sentar lá tá tranquilo? eu hein esses turacos me surpreende todos os dias vamos lá ver o lago como que tá ficando pessoal e se afastar para a fêmea vir comer também porque ela é mais arisquinha hum tô vendo a parecida aqui ó será que ela entrou lá no lago? vamos lá descobrir agora ó tava saindo mas antes eu fiquei olhando para ver se a fêmea ia vir comer tranquilo ela veio pessoal tá de boa ali ó a localização do seriópis será que ele tá prevendo que a fêmea dele vai chegar? aqui como que estão as coisas olha que bonitinho olha lá que bonitinho eita bonitinho mais ou menos ele tá fazendo o cafone nela e ela sai daqui sai daqui aqui desse lado ó o Nickzinho subindo a escadinha dele ali o Floquinho tá pra lá e a Mary tá de boa oi Mary ah não consegui pegar ele subiu degrauzinho por degrauzinho pessoal ficou bem bacana se a gente terminar hoje o viveiro a gente já traz os agapornos pra cá hoje também tá pessoal e já deixa eles aqui nesse viveirão bom vamos saindo aqui pra gente ir até o lago ó tem bastante puleiro ainda tem brinquedo tem mais puleiro ali pra gente utilizar ué tá mudando mas tá cantando tão escutando aqui Bela e Belo tão bem de boa os franguinhos estão aqui ó a lama que tá pessoal ainda devido às chuvas aí dos últimos dias ontem à tarde choveu também vamos chegando aqui no lago ó aqui eita ó quem tá aqui ó quem tá aqui será que ele vai virar o mascote do aves e criar parece uma onça né pessoal impossível chegar perto quer ver ó ó ó ó tentando se comunicar com o gato olha a agilidade vocês viram já era já passou ó só foi olha aqui o nosso lago depois da limpeza de ontem a água tá mais clarinha e reparem lá na ponta tá muito mais clarinha porque é lá que ela nasce tá vendo ó ela nasce de lá e vai vindo por gravidade pra cá então naturalmente ela fica mais limpa naquela região primeiro vamos atravessar aqui pra gente ver aqui na naçante nossa eu quase caí ali pessoal olha aqui tá vendo ó o fundo dele que tá com bastante folha ainda mas tá bem limpinho olha lá não falei que ficava bem cristalino imagine tem umas carpa nadando aqui uns mergos coculatos mergulhando ia ser chique demais né pessoal aí ó ela nasce aqui e nasce naquela região também tá vendo aqui onde a água nasce ela fica limpa mais rápido e se nenhuma ave entrar daqui a pouco fica tudo desse jeitinho aqui vamos escutar se o recém-cegado tá cantando ele tava cantando até agora vamos ver se ele vai cantar oi bom dia senhor galinho olha ele aí pessoal tá aqui bonitinho gente com a galinhazinha tá em adaptação chegaram recentemente não faz 24 horas ainda então por enquanto ele vai ficar aqui olha aquela folha que eu dei pra eles nem relaram mas é isso é uma questão de adaptação daqui a pouquinho eles veem o que é de comer e ó vai lamber os bicos vamos ali agora pessoal ver como que tá o nosso sistema já que eu cuidei de todas as aves já que eu fiz tudo que tinha que ser feito vamos chegando aqui bem devagarzinho e aí Boris você está em cima da ração rapaz mocinho tá vendo pessoal ele parece que entra em transe aí daqui a pouco ele processa vê que a gente tá aqui começa a correr olha lá tá vendo tava em cima da ração mas ó tem marca de que ele quis pegar vamos dar uma olhadinha na fezes olha só o bolo fecal não tá da forma que deveria estar mas também não tá tão mole ó aqui já normalizou tá vendo que bacana ali tem bastante urato talvez é porque ele não tinha comido antes mas ali ó tá bem normalizado olha lá bolo fecal a quantidade de urato só tá faltando um pouquinho da urina mas aqui nesse daqui tinha um pouquinho de urina comeu bastante a banana que eu deixei aqui deixei uma banana inteira isso é muito muito bom tranquilo e revirou a água vamos trazer nova água pra ele prontinho pessoal já coloquei uma nova água pra ele agora é muito muito cedo vocês viram só tão cedo que o piratinha tá cantando ali pra acordar mas a quitanda não abriu daqui a pouco a quitanda abre a gente vai ali comprar umas frutas e entrega pra ele bom antes da gente começar o nosso trabalho tá vendo essas partes aqui do fundo ó nós temos três viveiros e eu vou compartilhar com vocês agora uma ideia que eu tenho aqui vocês comentam aqui embaixo se é bacana ou não escolher um dos três viveiros ornamentar com poleiro corta vento tudo do jeitinho que tem que ser e aqui pessoal ter uma pequena colônia de parceiro e formes diversificado como por exemplo daria pra trazer o canarinho pra cá eu pensei também em alguns diamante gold porque dá muita vida pensei também naqueles mandarins sabe não mandarim pato mandarim que é a ave que tem um biquinho vermelho que faz eu costumo dizer que eles são os buzininhas e também alguns manons o que vocês acham pessoal pelo menos um casalzinho de cada é um viveiro bacana espaçoso e dá pra gente vivenciar essa experiência juntos também enfim é só uma ideia tô jogando aqui pra ver se vocês vão gostar se gostar a gente pode sim estartar esse projeto mas antes disso temos que terminar temos hoje dez telhas e um sonho pra terminar então bora pessoal pôr a mão na massa ou melhor nas telhas ó já trouxe todas as telhas pra cá algumas prateleiras pra gente cortar antes pessoal da gente fazer propriamente a lida vamos fazer um manejo aqui nos grows porque nós iremos ficaram observando eles e quem sabe nos estimula alguma coisa ó isso daqui nós tiramos do lago ontem e eles no geral adoram utilizar gravetos pra fazer ninho então vamos pegar um pouquinho desses gravetos aqui e levar lá onde é a região do ninho deles pra ver o que vai dar ó o cisne ali se acabando de tomar banho ó que massa ó o zorrinho tá aqui logo logo vai tacar a feminha dele ó cheguei aqui no viveirão do Raul trouxe os galhos aqui na sacolinha a Letícia já tá aqui no pé eu tô me segurando pra não fazer um carinho nela e a ideia pessoal é jogar esses galhos ali vamos ver se a gente consegue jogar e filmar ao mesmo tempo tem que levar umas briscas ai meu Deus do céu a sacola caiu eita meu Deus do céu licença Letícia deixa eu pegar a sacola Letícia eu dei a sacola eita sabia a mãe Raul vai sair fora Raul gente esse é Raul né normal tô pôndo galho pra você Raul aí ó pronto pessoal bastante galho é isso é isso vamos ver o que vai acontecer agora olha lá como que ele fica todo todo os galhos do jeito que ele gosta é porque a gente tá aqui perto e a Letícia tá bem aqui no meu pé ó olha as costas dela como tá pessoal olha lá o nosso caninho de dreno tá vendo não para cai muita água aqui fala a verdade daria pra fazer um projetinho aqui né fazer um riachozinho pra eles bom vamos ir observando de longe o comportamento ó a cabeça Lê ó a cabeça Lê Lê pronto pessoal se a gente ficar aqui não adianta muito porque a Letícia fica no meu pé ainda voltei aqui pra nossa obra acabei de medir aqui o distanciamento entre uma telha e outra pessoal e já deu um BO a ideia era simplesmente pegar a telha e colocar ela inteira aqui mas não dá pessoal porque aqui nós temos exatamente 50 centímetros e a nossa telha também tem 50 centímetros se eu colocar ela ali vai ficar uma folga e vai vazar e vamos ter problema o que que eu vou fazer eu vou fracionar essa telha em 4 pedaços de 60 centímetros aí sim fica passando um pouquinho de cada lado e no final das contas resolve o problema então bora cortar e aí e aí e aí Prontinho, mais uma etapa concluída com sucesso Olha só pessoal, pensando pelo lado bom Foi até bom não colocar a telha de assim Porque esteticamente ficou mais bonito Parece que é a continuação da telha Aqui eu tinha esquecido de colocar essa telha mais clara Mas aí depois eu falei, opa, tenho ali Fui lá, tirei e coloquei de novo, tá vendo? E no final das contas Ficou desse jeito Eu utilizei aqui duas das dez telhas E um pouco pessoal, foi reciclado Daqueles pedacinhos que nós tínhamos guardado aí Tá vendo? Quem guarda tem Agora sobrou um total de oito telhas Que eu vou utilizar pra fazer as divisões aqui Vou desenrolar tudo e já vou mostrar como que vai ficar Olha, de um outro ângulo Aqui ficou assim E a parte de baixo Só tem as divisões aqui Olha como que tá E como um passe de mágica Tcharam! Viu só que rapidinho? Deixa eu entrar aqui pessoal Pra vocês verem, olha só Trabalhei sobre supervisão desse mocinho aqui E sobre a minha parceira Que eu acabei de fazer Vocês estão vendo aqui Olha lá o tamanhão dela Mas olha só que bacana A ideia era colocar os corta-ventos Na parte de cima e na parte de baixo Já coloquei aqui desse lado Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Aqui também E aqui também Então já concluímos duas partes Da missão de hoje Que é fazer em cima Colocar as corta-ventos Agora pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os sanduíches aqui O sarrafinho por cima E também posicionar todas as prateleiras E sem muitas delongas Olha só Tô aqui com o Nickzinho Tava dando o carinho diário dele E em paralelo a isso Terminando de colocar as prateleiras Olha só Coloquei essa prateleira aqui E vamos ali que eu vou mostrar as outras pra vocês Além da prateleira Colocamos também os sarrafinhos aqui pessoal Prensando a tela Então ficou assim dos dois lados A prateleira Ficou uma ali Duas Vamos ver Três Quatro Cinco Que aqui vai ficar os agapornes Então pra eles voarem pra lá Cinco Seis E uma pascalopsitas Eu coloquei lá também E olha quem tá lá estranhando Cantando Eita como canta Massa demais né pessoal E a Mary Tá aqui Biquinho brabo Aí come com força viu Aqui do lado de fora Já terminei também O sarrafinho que faltava Faltava aqui Faltava na parte de baixo Faltava aqui embaixo E faltava lá na ponta Missão cumprida O que que eu vou fazer agora pessoal Com a ajuda de um enxadão E com um pouco da energia Que eu tenho aqui ainda Eu vou cavar Essa região aqui ó Tá vendo E eu acabei de trazer alguns blocos Pra fazer a continuação desses blocos Porque se de repente vir uma chuva muito muito forte A gente sabe que vem enxurrada pra cá E ela tá entrando ali naquele buraquinho que a gente fez Mas se de repente vir muito forte Pode ser que ela venha e invada os viveiros E não é isso que nós queremos Então pensando nessa possibilidade Vamos cavar aqui agora e colocar os blocos Ao som dos grãos Vai Letícia Ufa Mais um passinho concluído Ficou pronto E nesse meio período Pessoal eu vi que tá Acumulando água aqui Se tá acumulando água aqui Muito provável Que que é Vamos ver Vamos confirmar a hipótese Sim O lago do Cisim tá entupido Então Vamos ali mexer um pouquinho com a água Pra se refrescar E daqui a pouco nós vamos voltar aqui Pra ver se vamos fazer algum ajuste nos puleirinhos Ou se vamos deixar assim mesmo E já Ir pro momento tão esperado aqui do nosso canal Que é trazer os agapornes Pro novo lar deles Ó Eu peguei um puleirinho Daqueles que nós havíamos pegado Alguns dias atrás Eu acho que ele vai ser útil Pra essa função aqui também Vamos ver pessoal Olha lá Eita Será que chegou lá do outro lado Opa Opa Aê Missão cumprida Bom Vamos deixar a água escoando aqui Não, não, não Foi muito rápido ali Nem deu tempo De se refrescar Tô subindo aqui Pra gente dar uma olhada no lago Mas olha O que que eu acabei de encontrar aqui Ai meu Deus do céu Se ele viu aquela água limpinha Certeza que ele Entrou E deve ter sujado tudo Vamos ver Não Milagre pessoal Milagre Olha só Tá vendo Tá mais limpinha Olha lá Aqui tava mais turbo Na primeira vez que a gente veio Tá vendo Já tá dando pra ver melhor É isso pessoal Já deu pra Dar uma respirada Vamos voltar lá Pra gente Ver se vai colocar mais algum puleirinho Vamos dar uma olhadinha aqui Olha só O Renatão Lá do sítio RB Deu uma ornamentada aqui pra nós Ficou bem legal Dá pra eles voarem bastante Vamos ver aqui A pinha Talvez a pinha possa estar um pouquinho baixo Vamos tentar subir ela só um pouco pessoal Porque as aves tendem a ficar mais na parte superior Então a maior probabilidade é deles comerem Se ela tiver mais aqui no altinho Vamos fazer um pequeno ajuste só nisso daqui Ficou assim ó Eu coloquei mais um puleirinho aqui pessoal E subi as pinhas Tá vendo ó Dessa forma eles podem Se pendurar na pinha e roer Ou ficar aqui nesse puleiro E roer também Coloquei a ração ali Na outra extremidade A água Porque os agapornis também tem a mania De pegar a ração E jogar na água Então deixei distante ali Pra dificultar Agora Antes de oficialmente trazer Os agapornis pra cá Vamos lá Já na gaiola deles Verificar se tem mais algum balancinho Que dá pra gente aproveitar aqui Olha lá ó É justamente esse daqui ó Esse balancinho é a marca registrada dele pessoal Então vamos levar esse daqui E uma argolinha dessa daqui também Que eles gostam bastante Aí ó Que maravilha Que ficou Ficou esse aqui Eu deixei esses aqui na parte do sol Porque eles são De plástico Teoricamente É um plástico É um PVC Enfim Então é de boa Não se degrada Agora sim pessoal Olha aí como que ficou Ó Bem ornamentado E só faltam os agapornis Finalmente o momento Que todo mundo estava aguardando Com muito entusiasmo Inclusive eu Vamos lá Levar os agapornis Olha só A ideia É levar eles aqui em cima de mim Eu tenho um pouco de medo Dessa parte aqui Porque não tem tela Mas já deixei essa porta aberta aqui E vamos ver se eles Montam aqui em mim E a gente já vai pra lá Sem ter que Pegar eles de forma Que tem aqui Mobilizar Porque poxa Eles não gostam O tio já está vindo Vem tiozinho Próximo Eu acho que só o filhotinho ali Que não vai vir Vem tree Vem for Vem todo mundo Vai Só vem moço Esses aqui tem que tomar cuidado Que é biliscado Opa Mais uma E aí for Gente Eu não sei quem que é a for Esse daqui É a for Bom Vamos levar esses dois aqui Que são os mais boncinhos Aí daqui a pouco a gente faz Duas viagens É melhor pra controlar também Ai meu Deus Essa parte aqui Calma Não saem daí Fiquem aí Fiquem aí Pronto Agora a gente já está na zona De segurança Que é tudo teladinho Vamos lá Conhecer a nova casinha de vocês Olha aí Já vai aprendendo o caminho Olha seus vizinhos Estava com saudade deles Está todo mundo aqui Olha isso aqui Galerinha A gente fez aqui Com muito amor Carinho Vai lá tio Sobe aí O tio já foi Vai você também Aê Olha o tio já foi ali Trocar a ideia Com os vizinhos E aí Você gostou? Eita Como você é braba A Mary Que machucou seu bico Está ali do outro lado Cuidado com ela Viu Olha pessoal Enriquecimento ambiental Está vendo Nossa estratégia Como deu certo Já chamou a atenção Dela ali Só que A Tri E o filhotinho Estão lá em cima Subiando bastante Vamos lá buscar isso For não saiu pessoal Foi preciso trazer ela Assim na mão Não gosto muito de pegar Mas não teve jeito Ela não saiu E insisti bastante E o filhotinho Muito provável Que eu vou ter que trazer Assim também Olha lá Já escalando Vai for Sobe Olha lá Escadinha Ficou muito massa Olha o tio aí Todo felizão A família está Completa agora Melhor Quase completa Agora sim A família está completa Olha aqui pessoal O filhotinho Eu já estava entrando O tio já veio aqui no meu ombro Vamos soltar Ver se ele fica na mão Olha está vendo Ele é mais arisquinho Está tudo certo Já saiu voando para lá E aí tio O que você está achando Seu novo lar Eu estou meio traumatizado Com o tio pessoal Ultimamente ele me deu Está me dando umas bicadinhas Vem aqui Nossa Acho que eu estou Um pouco sujo Bom vamos deixar ele se adaptando Aqui eu vou ali Lavar minhas mãos Daqui a pouco a gente volta Para dar mais uma olhadinha Neles Agora Quem disse que eu consigo sair Vamos ver se eu vou Ai olha Quando eu penso em sair Ele já está aqui comigo Eita Que veio todo mundo agora É festa dos agapornis Ai veio o bonde todo Gente eu não estou conseguindo sair Calma que vai dar certo Pronto Saí Esperei um pouquinho Olha só As calopsitas pessoal Elas tem esse hábito De ficar mais quietinhas Geralmente quando elas se locomovem É andando A Mary lá atrás Os agapornis não Eu estava aqui namorando eles Olha lá Quer ver Eita cutiu já veio aqui pertinho E aí nenenzinho Olha Sem bicar Você está feliz? Olha lá Todos os balancinhos Balançando para lá e para cá Vem cá vem Olha lá Todo mundo chegando perto Olha só que bacana pessoal Eita Você gostou do seu brinverão? Gente do céu Parece que está passando um filme Na minha cabeça aqui Lembra como que era isso daqui? E olha só O que que virou Realizamos o nosso sonho Os turaquinhos estão aqui Melhoramos a qualidade de vida Dos agapornis Das calopsitas Dos nagas Vou falar para vocês Foi fácil? Não pessoal Foi desafiador Quantos dias Após o trabalho Eu vim aqui trabalhar de noite Porque era quando dava Mas olha só Com determinação Força de vontade Com a orientação de papai do céu E reajuda de cada um de vocês Aí do outro lado Pessoal Conseguimos realizar esse sonho Na medida do possível Estamos aqui Sempre melhorando A qualidade de vida Das nossas aves E mais uma vez Gratidão A cada um de vocês Porque sério pessoal Se não fosse vocês Aí do outro lado Sempre deixando like Comentando Compartilhando Isso aqui Não seria possível Em hipótese alguma Deus abençoe A cada um de vocês E é nesse clima De inauguração De viver das calopsitas De projeto Oficialmente terminado Que eu me despeço de vocês Muito obrigado Por terem acompanhado Beijo no coração Abraço apertado Fiquem com o nosso bom Deus Eu acho que eu continuo Com a minha orelha né Bom Vamos ver no próximo vlog Até qualquer hora Tchau 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 Tchau